Debaixo das suas asas É o melhor lugar do mundo O tempo passeia E nunca te esqueço Por nenhum segundo E quando estou no seu colo Não me lembro dos meus medos Sossego sereno Os nossos olhares Não guardam segredos Mamãe Eu vim aqui para te dar um recadinho Ele vai voando feito passarinho Cantando assim que meu amor é todo teu Mamãe Eternamente eu serei seu filhotinho Teu sorriso ilumina meu caminho Meu coração de alegria faz tum-tum 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 Te amo Tum-tum-tum Te amo Tum-tum-tum Te amo Tum-tum-tum Te amo Tum-tum-tum Amor Debaixo das suas asas É o melhor lugar do mundo O tempo passeia E nunca te esqueço Por nenhum segundo E quando estou no seu colo Não me lembro Não me lembro dos meus medos Sossego sereno Os nossos olhares Não guardam segredos Mamãe Eu vim aqui para te dar um recadinho Ele vai voando feito passarinho Cantando assim que meu amor é todo teu Mamãe Eternamente eu serei seu filhotinho Teu sorriso ilumina meu caminho Meu coração de alegria faz tum-tum 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 Te amo Tum-tum-tum Te amo Tum-tum-tum Te amo Tum-tum-tum Te amo Tum-tum Amor Debaixo das suas asas Ao melhor lugar do mundo Eu te amo mamãe